Olá, gente. Boa noite. Vamos ver, professor. Enviei novamente o convite. Ah, conseguimos. Um dos problemas de ter certidade. A gente vai perdendo o referencial com tecnologia já muito mais moderna. É verdade. Estamos aqui. Está aí, professor. Então, é um prazer estar aqui com você hoje. Será tudo? Está dando para te ouvir? Tudo certinho. Está dando para me ouvir aí também? Tudo certo. Então, está bom. Professor, muita gente que está por aqui está querendo saber o que é radiestesia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente. Já que você é fundadora da Escola Internacional de Radiestesia. Está há tanto tempo aí atuando. Presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Então, conta um pouquinho para a gente o que é radiestesia. Para a gente não. O pessoal aí, que eu sou sua aluna já. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade, Carol. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Radiestesia é um termo que significa sensibilidade às radiações. Então, é uma técnica que, através de alguns instrumentos muito simples e com um certo treinamento de desenvolvimento da sensibilidade, a gente consegue captar determinadas informações. Então, a radiestesia, originalmente, ela era utilizada para detectar água. Por quê? Porque o radiestesista, ele foi percebendo com o tempo que onde tem água no solo, você tem uma desarmonia energética naquele local. Então, com a radiestesia, era possível descobrir aonde havia água. Com o tempo, a radiestesia foi se expandindo para outros campos. Com o passar do século, ela foi chegando no campo terapêutico. Ela foi chegando no campo da saúde. Então, a radiestesia, como eu disse, ela usa instrumentos muito simples, como, por exemplo, um pêndulo. Não é pegar esse daqui que fica mais visível. Como, por exemplo, um pêndulo ou algumas varetas. Então, quando eu me coloco em sintonia energética com uma determinada informação, existe uma ressonância, o que acontece? Esse instrumento, ele vai dar um determinado sinal. Ele vai fazer um determinado movimento, como, por exemplo, o movimento horário, como eu estou fazendo aqui. Ok? Então, cada vez que eu encontro a harmonia ou a desarmonia com algo, é possível que nós descobrimos. Sim, legal, bacana. Mas, professor, é a questão do movimento do pêndulo, né? Isso é o radiestesista que detecta esse movimento. Então, quer dizer que o radiestesista, ele trabalha com a sua intuição? Como que a gente pode explicar em relação a isso? Ele trabalha com a percepção dele, ok? Como eu falei, ele tem um treinamento do desenvolvimento do radiestesista. Ele vai aprendendo a se colocar em contato com determinadas informações. Isso cria uma codificação, que é do radiestesista, do que vai acontecer quando se localizar determinadas coisas, né? Então, por exemplo, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, né? Eu fui lá e eu codifiquei, fiz uma série de exercícios. Cada vez que algo fosse harmônico, por exemplo, fosse ressonante e tudo, meu pêndulo iria girar no sentido horário. É o que acontece sempre quando eu encontro algo que seja harmônico, um ambiente harmônico, uma forma harmônica, um órgão harmônico, ok? Isso é uma coisa que vai se desenvolvendo realmente com o tempo. Sim. Sim. A gente tem que fazer esse treinamento aí, né? Para poder desenvolver essa percepção. É como tudo, né? Por exemplo, quando você começou a fazer tatuagem, né? Você ter o equipamento era uma parte do seu trabalho. Agora, o equipamento por si só, ele não faz a tatuagem. Sim. E você não tem grandes tatuagens no primeiro dia ou no segundo dia. Então, é uma coisa que você foi desenvolvendo. Inclusive, o relacionamento com o equipamento. Então, essa parte artística, por exemplo, da tatuagem, ela é uma coisa que ela vai surgindo conforme você vai treinando, correto? Ela vai surgindo conforme você vai desenvolvendo e vai obtendo um relacionamento maior, ok? Agora, se eu pegar o mesmo instrumento de tatuagem e simplesmente sair fazendo, do jeito que eu desenho, você viu eu desenhar uma casinha e você não sabe que você se foda, né? Mas, com o treino, eu conseguiria também. Sim, com certeza. Com o estudo, com a prática, né? É possível. Na verdade, eu comecei a estudar radiestesia, né? Porque eu vi que, em relação à parte energética, que eu sempre fui muito ligada, né? Essa parte energética e estudando um pouco mais em relação ao que a tatuagem traz, né? Na energia do corpo e tudo mais. Queria saber e vi que tinha aí uma falta dessa informação, né? Muitas pessoas consultam um radiestesista antes de fazer a sua tatuagem. Foi assim também que eu linkei isso, né? O meu tio que me contou um pouco mais sobre as sessões dele de radiestesia e a questão dele ter consultado um radiestesista. Então, eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente acaba não tendo esse conhecimento antes de fazer. Eu mesma fiz as minhas tatuagens sem ter consultado um radiestesista ou estudar sobre isso. Então, as pessoas, elas têm muita dúvida em relação a, por exemplo, no meu caso, né? Eu já tenho muitas tatuagens, nunca me consultei com um radiestesista antes de fazer. E agora? Como que eu posso equilibrar o meu campo energético? Ou se eu fiz alguma tatuagem em algum lugar que bloqueou meus chakras? É possível reverter isso? Como que funciona nesse caso? Eu vou explicar aqui algumas coisas. Começar falando do trabalho de um... Ele era radiestesista também e ele estudava diversas outras coisas. O autor de um livro chamado Roger da Forrest, né? Ele escreveu um livro chamado Efeito Nocebo, né? Eu acho até que foi ele que desenvolveu esse termo nocebo, que é uma contraparte do que seria o efeito placebo, ok? Então, ele escreveu o efeito nocebo, que é quando a pessoa, às vezes, acredita que algo é ruim, né? E aquilo vai lhe prejudicar. E nesse livro ele aborda várias coisas. E ele aborda uma parte do livro, como as formas podem influenciar na circulação de energia do corpo. E ele parte do trabalho de um outro pesquisador que esteve no Japão, que fez uma coisa muito interessante. Ele pegou vários lutadores de sumô. Sumô. Aqueles lutadores grandões, tudo. E ele fez uma experiência com quem queria participar. Ele pegava... Sabe aquela forma simples, o Smile? Sim. Aquela carinha sorridente, né? Ele botava aquela carinha sorridente e carinha triste em cada envelope. E aí, os lutadores que iam participar, cada um pegava um envelope lá, não sabia nem quem que estava pegando o quê. E ele não detalha muito qual parte exatamente do corpo que aquilo era colocado como, né? Mas ele fala o seguinte, ele fala que, ó, era possível constatar que fazendo do jeito que eles faziam, aqueles lutadores que pegavam aqueles maios do ponto da cabeça tinham um desempenho pior no geral, né? Então, você vê uma coisinha simples, uma forma simples que não era bem tatuada. Era mantida em alguma parte do corpo, que ele não fala exatamente o qual. Então, isso já dá uma ideia de como a forma pode influenciar na circulação de energia. Porém, e isso é bem importante saber, tá? É que quando se fala que uma coisa pode criar algum problema, não significa que vai criar algum problema. Eu conheço gente que depois ouviu alguma coisa, leu alguma coisa, a pessoa fica muito apavorada muitas vezes, ok? Então, primeiro, a pessoa fica morrendo de medo. Nossa, eu fiz tatuagem, eu tatuei agora. Então, primeira coisa, pessoal, se algo pode dar problema, não significa necessariamente que vai dar problema, tá? Segundo, se algo pode dar problema e se algo der problema, não significa também que isso não pode ter uma resolução, às vezes, até sozinho. Eu vou explicar o porquê. Porque existe uma tendência nossa, nosso corpo, nosso organismo, de sempre buscar um reequilíbrio, ok? Quando você come alguma coisa e não faz bem, por exemplo, você tem uma série de reações, né? Todos nós temos uma série de reações. E o que são essas reações? São as tentativas do organismo de se reestruturar. Então, se comemos alguma coisa, por exemplo, não fez bem e tudo mais, nosso organismo vai tentar, de alguma forma, colocar aquilo para fora, vai tentar... Ele vai buscar uma forma de contornar aquilo. Alguns dos equilíbrios vibracionais vão ter a mesma característica, né? Então, às vezes, se você tatua lá uma imagem em um determinado local, aquilo temporariamente afeta, muitas vezes, a circulação de energia. Porém, tem uma porcentagem de vezes, naturalmente, o organismo vai se reorganizando para isso. Uma coisa bem simples para entender. Quando você faz uma tatuagem... Um exemplo aqui que eu vou dar. Uma das coisas que pode afetar muito rápido a pessoa é quando essa tatuagem vai pegar pontos de acupuntura, ela vai pegar determinado meridiano, e ali você tem uma alta carga de estímulo da maquininha, né? Do trabalho do tatuador. Então, ali você vai ter mesmo um estímulo maior, e aquilo realmente... Eu já vi gente que vai fazer tatuagem que ficou com febre lá, dois, três dias. Ficou com febre em um dia. Não, três dias também acho que é exagero, né? Mas fica, né? Acontece. Fica. Eu lembro que teve uma vez um amigo meu, ele queria fazer uma tatuagem enorme, e ele não queria gastar muito tempo, né? Então, ele foi lá, a sessão com o tatuador, não sei quantas horas. Ele ficou mal pra caramba. E muitas vezes, você tem um excesso de estímulo. Quando esse excesso de estímulo, ele pega um determinado meridiano, ele pega um ponto de acupuntura, esse excesso de estímulo, ele pode amplificar bastante. Mas, tem uma porcentagem aí de vezes, que o problema vai ser de um problema por si só. Ok? Sim. Outra vez, não. Por quê? Porque, às vezes, o nosso campo energético, ele não consegue se restructurar. Às vezes, a mudança, ela é tão intensa, ela é tão nível mais profundo, que aí, o campo energético, não consegue se restructurar por si. Então, é aí que necessitaria, às vezes, de uma certa intervenção, do trabalho, de repente, de um radiestesista, ou de uma radiestesista tatuadora, que isso seria importante, né? Avaliar a coisa antes. Sim. Sim. É, exatamente. Pode falar, professor. E, de qualquer maneira, também é extremamente importante, no caso, antes de fazer, já que é uma coisa, que aqui, repetindo, se pode dar problema, não significa que vai. Mas, se é algo que pode dar problema, seria interessante fazer com uma pessoa que tem esse conhecimento, no caso, você, né? Consegue fazer a análise antes, consegue fazer o detalhe depois, e já consegue fazer dentro de um plano mais harmônico. Às vezes, já consegue evitar, a pessoa cria algum desequilíbrio para ela mesma. Ok? Sim. Sim. Na verdade, também, isso pode ser um fato positivo e um fato negativo. Às vezes, a questão do desequilíbrio, a pessoa já está com algum tipo de desequilíbrio no corpo, por alguma razão, e a tatuagem acabar influenciando naquele ponto positivamente, né? Ou isso não pode acontecer? É, porque assim, a gente que é radiestesista, não raro a gente vê a coisa muito para o lado negativo, né? Sim. Pode prejudicar. Mas, sim, às vezes, se pode também beneficiar de alguma forma. a vida, a vida não é só estímulos negativos. Muitos estímulos podem ser altamente positivos também. Ok? Assim como uma pessoa, ela pode morar em um ambiente, esse ambiente ser muito prejudicial a ela, e um segundo ambiente muito benéfico. Isso aconteceu por um ano atrás. Eu fui morar em um determinado local, só 20 anos atrás, né? Eu não me interessava tanto na questão de análise de ambiente, né? Há uns 25 anos. E não me interessei porque eu fui morar em um local e aquele local foi terrível, né? E foi um local assim que muito rápido surgiram uma série de problemas. Aconteceu isso comigo também. E depois que eu fui desse local, é, para você ter uma ideia, assim, quatro meses que eu fiquei nesse local, foram quatro meses terríveis. eu perdi muita coisa. E depois que eu mudei desse local, da mesma forma que eu perdi, eu recuperei tudo. As coisas simplesmente parecem que me daram ao eixo. Não tem local e tem formas que são positivas. Por isso que seria interessante fazer uma análise antes, né? Porque tem formas e muitas vezes não é só questão da forma. É proporção. determinados desenhos, determinadas formas, elas podem ser positivas ou negativas se elas seguirem uma certa proporção que seja mais ou menos harmônica. Já foi exaustivamente mostrado, né? que um iPhone, por exemplo, ele segue uma determinada proporção. É uma proporção que é um pouco mais atenção, porque é um retângulo, mas ele é um retângulo mais harmônico dentro de uma determinada proporção. Ele é um retângulo quase como qualquer outro. Os lados não são iguais, só que aquele retângulo ele é feito numa proporção áurea. Então, inconscientemente, ele já atrai um pouco mais de simpatia, uma percepção de algo mais harmônico. A gente tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso, né? Alguma forma geométrica seria mais favorável para um equilíbrio energético? Existe alguma forma geométrica ou não? A gente até conversou um pouco sobre essa questão das formas geométricas, em relação ao desenho. Não sei, eu acredito que o desenho influencia em relação a coisas que talvez não sejam tão legais em alguns certos pontos, mas em relação à forma geométrica, sim ou não, professor? Então, eu acho que a pergunta dela, ela gostaria de saber de uma forma até específica, tipo, você tatua tal desenho que é bom, né? Aqui tem algumas considerações a fazer. Primeiro, não existe, assim, uma forma que seja universal, tá? O que é interessante ver é uma forma em relação à pessoa. Algumas formas, elas trazem consigo um simbolismo, um simbolismo, né? Então, nós deveríamos realmente às vezes evitar, ok? Porque, por exemplo, determinados símbolos mais exobertos, eles têm um determinado simbolismo por trás deles, ok? Esse simbolismo, às vezes, pode ser bom, pode ser ruim, tá? Mas se carrega um pouco isso, tá? E existe uma coerência meio desse símbolo. Então, a gente não pode pegar um desenho, por exemplo, que naturalmente ele já seja desequilibrado e achar que pra gente vai ser muito bom o resultado, né? É que nem o brinco, que é interessante, que nem um pentagrama, né? Um pentagrama de ponta cabeça, por exemplo. Ele tem um simbolismo já intrínseco a ele, ok? É curioso, porque no universo, na verdade, não tem alto nem baixo, né? Se você fica plantar bananeira, aquele teu pentagrama de ponta cabeça, ele vai estar certo naquele momento. Mas não importa, ele já tem um simbolismo meio intrínseco a ele, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que até também vai um pouco de encontro a pergunta da internauta, é se você vai fazer uma tatuagem, ou isso vale até pra decoração da sua casa, tudo, tem que ser coerente com aquilo que você segue. Por isso que eu não falo muito de um símbolo específico, porque às vezes a pessoa, ela tem uma determinada visão espiritualista, uma determinada religião, às vezes ela é tão envolvida com aquilo, e aí ela vai tatuar lá um símbolo de um outro segmento que não tem nada a ver ali com ela, não tem nada a ver com o campo energético dela. Isso, por exemplo, é uma coisa que pode desequilibrar uma pessoa. Sim. O cidadão é muito cristão, por exemplo, mas ele tem um símbolo lá, sei lá, taoísta, ele acha que é bonito, mas aquilo não tem nada a ver com como ele vai formatando o campo energético dele. Então seria mais interessante para ele algo que fosse mais harmônico. Ah, então é cristão, ele vai fazer uma cruz? Não, não estou falando isso, ok? Mas às vezes também não pode ir para outros simbolismos que sejam muito opostos àquilo que a pessoa é, àquilo que desenvolve. O pessoal do Feng Shui segue muito a lei, o pessoal muito da geobiologia segue muito essa regra. Então, por exemplo, se a casa da pessoa é num estilo inglesa e está todo certinho, não tem sentido ir lá e ficar pendurando uma lanterna chinesa em qualquer lugar. Aquilo, na verdade, não estoa. A gente tem que procurar se inserir dentro daquilo que a pessoa tem, dentro daquilo que a pessoa é. Mas em relação ao que você está falando, me veio uma coisa aqui agora em relação a esse tipo de crenças, até você também tem um vídeo legal lá no seu Instagram em relação a isso. A nossa questão energética então está ligada totalmente a isso. Então, por exemplo, eu faço uma tatuagem que para mim eu acredito que aquilo me influenciou de forma positiva e eu tenho fé que aquilo é bom para mim. então, automaticamente, a minha energia ela não está afetada por isso de forma negativa. Você entendeu minha pergunta? Então, tipo, o meu campo energético está equilibrado porque eu sou uma pessoa que acredito ou que aquilo me fez bem de alguma forma e eu estou super positiva. Então, isso, alguma medição que eu faça pode dar uma coisa negativa mesmo que eu não esteja sentindo isso? Sim, sim, pode. Até porque, veja bem, a maioria dos desequilíbrios eles começam primeiro num campo muito sutil. A maioria das pessoas quando se faz uma avaliação não raro você vai perceber coisas que a pessoa nem percebeu ainda. Ok? Mas eu fico assim que eu falo através das três vezes. Teve gente que chegou para fazer uma avaliação e eu conversando com a pessoa você está com desequilíbrio. Ah, em caso, muito simples. Dando aula uma vez curso presencial. Eu fui fazer uma demonstração de análise em terapia. Então, eu fui passando algumas alunas e fazendo uma análise muito rápido. Aí teve uma das alunas que eu peguei fiz algumas medições e aí virei para ela e falei assim vem cá, me diz uma coisa. Por acaso você está grávida? Ela falou não. Você está no seu ciclo? Ela falou não. Eu falei então procura um médico com uma certa urgência porque um médico tão alterado que só teria situação se você estivesse grávida ou se você estivesse dentro de um período menstrual com algum desequilíbrio. eu falei vou dar uma olhada. Na outra semana eu cheguei lá e falei ah, professora estou grávida nem sabia. Certo? Então, você vê por quê? Porque já se captou a informação e ela não tinha nem percebido nenhuma mudança. Mudança desde isso. Então, essa questão de tatuagem e forma ela segue mais ou menos essa mesma coisa. Os efeitos primários eles não podem ser totalmente perseguidos. Aliás, é um grande problema com a questão de tatuagem. O que acontece é que a pessoa ela nem vai ligar muitas vezes a questão da tatuagem. sim. Porque ter lei entre uma coisa e outra entre ela ter feito e ela começar realmente a sentir alguma coisa séria é grande porque ela não liga. Ela não consegue concatenar que uma coisa tem ligação com a outra. Ah, mas a maioria das coisas são assim. Acho que a radiestesia agora que eu comecei a estudar radiestesia até para as pessoas próximas que eu conto inclusive esses dias perdi coisas na minha casa já duas vezes que eu usei a radiestesia. A gente começa a ficar usar para as coisas e as pessoas às vezes elas ficam meio ah, será que isso é possível? Será que isso é verdade? Sabe? Então, é uma coisa que a radiestesia ela está há tantos tantos anos que existe e as pessoas elas não têm acesso elas não sabem o que é radiestesia e como funciona né? Então, acho que essa questão da parte energética ela é muito importante né? Não sei como que você faz aí tudo que você faz você deve estar com o seu pêndulo para fazer as medições né? É, eu dependendo do período assim, eu utilizo muito radiestesia e radiônica é uma coisa diária né? Mas eu dependendo do período eu uso mais dependendo do período eu uso um pouco menos dependendo do período eu uso mais em medições né? E assim a gente vai fazendo porque a radiestesia é uma ferramenta que ela realmente ela é fundamental para uma série de coisas para você obter informação sobre o espaço vibratório né? Sobre mudanças alimento vai fazer tatuagem pega aquele desenho que vai fazer você tem ideia de fazer né? Leva para uma radiestesista como no seu caso né? Você consegue ser as duas coisas né? É radiestesista é tatuadora então pega o desenho faz uma análise leva para você faz uma análise ok? Pode colocar até já fazer aquele adesivo né? Deixar ali uma hora testar ali com a pessoa já vê se tem alguma mudança sutil no campo vibratório que seja positiva seja negativa ok? E aí você já vai tendo uma noção de como que aquilo vai poder agir sobre a pessoa ok? Sim na verdade assim o talismã tatu eu criei a partir desse insight que eu tive né? A minha busca também pelo meu autoconhecimento eu sempre gostei da parte energética de astrologia e tudo mais então eu criei né? esse talismã tatu porque eu já trabalho com desenhos exclusivos então faço a numerologia da data de nascimento na pessoa que ali encontro alguns pontos que são bacanas que a gente consegue descrever uma pessoa com numerologia e usa a radiestesia pra poder identificar esse ponto que não irá interferir de forma negativa aí no campo energético né? Então isso é uma coisa bem bacana né? Porque como a gente estava falando a questão da radiestesia acho que é importante todo mundo se consultar com o radiestesista até pra coisas da vida normais né? como alergia a alguns alimentos né? Isso também é possível identificar com a radiestesia Inclusive na formação que nós temos é uma das coisas que os alunos reportam muito porque como a gente trabalha muito com prática em cima de alimentos não raro hoje mesmo teve aluno que falou assim aquela parte de alimentos pra mim foi muito importante porque tem um monte de coisa que eu comia e aí eu descobri que não fazia bem e a hora que eu parei de comer realmente eu melhorei ok? Isso acontece eu já vi casos de saúde mesmo a gente tem um monte de análise de alimento e a gente tem um monte de pessoa melhorar porque assim a gente tem que entender essa questão de tatuagem é algo que vai acompanhar a pessoa né? É difícil usar um colar por exemplo que tem uma forma desarmônica uma vez que você tira o colar você guarda assim a solução é muito simples no caso da tatuagem é interessante ter um estudo preliminar justamente porque a solução ela pode não ser tão simples né? Você não pode tirar um pedacinho de pele simplesmente né? Não adianta ok? Então aí você tem esse seu trabalho buscar uma correção de repente daquela forma buscar uns complementos né? Então aquilo que vai sempre dá mais trabalho É É na verdade a maioria como eu tava falando aquela hora a maioria das pessoas elas ficam assim desesperadas nossa mas e agora tenho muitas tatuagens como que a gente vai fazer como que eu eu tenho como saber se eu tô com o campo energético desequilibrado se eu tiver é possível a gente equilibrar o campo novamente né? Então acho que isso é uma das coisas mais importantes para a gente algumas coisas e uma coisa que a gente tem que ter em mente né? É que a tatuagem na história humana ela surge especificamente para trazer mudança né? A tatuagem ela surge dentro de um contexto energético né? Não era qualquer pessoa que tinha tatuagem antigamente na maioria das culturas né? A pessoa fazia tatuagem tinha determinados desenhos ritualísticos e tudo mais que já se esperava um resultado né? Então a tatuagem decorativa ela vem depois sim colocar um desenho no corpo e ser uma algo decorativo ela vai surgir depois na história inicialmente inicialmente você tem a tatuagem ela tem uma função energética antigas antigas maorias e outros né? A tatuagem tinha funções ali energéticas ela não tatuava aleatoriamente é é verdade até eu tava estudando um pouco em relação a isso né? a palavras a coisas que antigamente eles faziam tatuagem pra isso e os budistas eles faziam muito palavras orações no corpo como forma de proteção né? então também tem essa questão da crença daquilo que aquilo vai te trazer aquela coisa positiva ou te proteger de alguma forma né? Aqui tem uma outra pergunta em relação a cobertura de uma tatuagem influencia negativamente pode se reverter? Então se você tem uma tatuagem que está te tá num ponto ou está te influenciando negativamente a cobertura ou a remoção daquela tatuagem é consegue reverter isso? Enfim porque você vai alterar aquela forma né? Entendeu? Você vai alterar Aqui eu não sei como é que funciona dentro de um ponto físico no sentido por baixo da pele né? Mas por exemplo a remoção se ela realmente remove aquela forma né? Você não vai mais ter aquele efeito você pode ter às vezes um 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 que vai se dispersando com o tempo ok? mas que é bem simples para entender essa questão de símbolos e como às vezes você simplesmente retirar o símbolo pode mudar muitos anos atrás eu tinha uma determinada forma que eu deixava o barco no colchão para dormir melhor ok? Então eu coloquei a forma lá e comecei a dormir melhor simplesmente eu comecei a dormir melhor passei a descansar melhor e aquilo foi ficando eu simplesmente esqueci do negócio lá desde muito mal comecei a acordar com tontura comecei a acordar assim com o lado pior que eu tinha de deitar isso foi quatro dias certo justamente fiz uma análise para mim o problema está onde dorme eu procurava lá levantei o colchão estava lá a forma só que a questão é que com o passar do tempo como ela estava entre o colchão e a estrada ela foi quebrando o suporte dela ela foi amassando ela foi quebrando ela foi ficando toda distorcida e essa distorção ela foi justamente alterando o funcionamento dela no dia que eu tirei isso não foi o seguinte que eu ia melhor é então e essa questão da radiestesia para você fazer para você nós radiestesistas fazermos consulta para nós mesmos para nós mesmos você acha que isso também pode ter alguma questão negativa da gente acabar tendo a opinião afetada na hora do resultado não quer dizer que vai pode eu acho sempre interessante o radiestesista com o tempo ele treinando também a fazer avaliação para ele ok eu acho bem interessante mas principalmente no começo isso pode sim efetar um pouco o resultado porque ele não está muito acostumado às vezes com determinados processos às vezes a gente não quer ver determinadas coisas a gente é meio humano ok então tem determinadas coisas que às vezes é melhor você deixar para outra pessoa fazer por causa disso ok mas não é impossível dá para você fazer uma autoavaliação normalmente ok eu por exemplo eu tratei e cuidei de mim por muito tempo eu sozinho né hoje em dia já não hoje em dia tem uma pessoa né que é minha terapeuta mas por quê porque eu estou meio cansado todo o tempo eu mesmo cuidando de mim e às vezes também o olhar externo sim ajuda né é muito interessante né porque a pessoa pode ver coisas que às vezes não é nem que a gente não consegue ver mas talvez a gente não queira ver talvez então tem tudo isso assim para se considerar legal professor acho que é basicamente isso né acho que essa esse primeiro live aí pessoal conhecer um pouco mais sobre radiestesia que é uma coisa tão bacana inclusive o professor Sérgio tem lá os cursos né na plataforma que eu acho que é muito interessante as pessoas saberem um pouco mais sobre a radiestesia conhecerem mais né e seguir também seu Instagram que tem bastante coisa legal você posta bastante vídeo queria te agradecer pela participação e por toda essa jornada aí que a gente está passando que eu estou quase todo dia lá mesmo que eu já tenha assistido eu volto estou praticando estou sempre andando aqui com as minhas o meu pêndulo as minhas coisas para praticar então queria agradecer por tudo isso e vou deixar salvo a live para quem ainda não conseguiu assistir quem quiser ver né e talvez no próximo momento a gente faça novamente aí se a gente tiver né eu agradeço seu convite né fiquei bastante feliz aí oportunidade quem quiser conhecer nosso trabalho é só entrar no radiestesia.net que lá a gente fala um pouco da nossa formação ok e serão todos muito bem-vindos quem quiser seguir lá no nosso canal também no Instagram também vai ser sempre muito bem-vindo tá sim obrigada professor boa noite obrigada gente todo mundo que assistiu aí que está com a gente brigadão tchau tchau professor tchau